Olá pessoal, aqui é Renato Santini da Loja Otomontanha e hoje eu trago pra vocês, antes de começar o Novidades da Semana, uma nova promoção da Sol Sports. Sim, esse produto que é bom, bonito e barato, com qualidade, tá em promoção. São mais de 150 itens em oferta, produtos chegando até 60% de desconto. Produtos que você vai olhar e vai falar, tá de brincadeira, tá em promoção desse tamanho? Sim, tá de promoção, tem fleece aí, ó, abaixo da casa dos 100 reais. Então, você que tá querendo fazer aí uma mudança no seu armário, tanto pro verão, tanto pro inverno, já se preparando aí pro inverno com uns precinhos mais em conta, a promoção da Sol Sports tá no ar, começando na data de hoje, do lançamento desse vídeo, e vai ser enquanto durarem os estoques. Corram que as melhores ofertas acabam muito rápido. Então, são jaquetas, camisas, camisas UV, segunda pele, legging, calça de trekking, bermudas, uma grande variedade de itens dos produtos Sol Sports estão disponíveis aí já na promoção, o link vai tá na descrição, ou então entra no site, se tiver o banner lá ainda, a promoção tá valendo, só clicar e comprar o seu. Corre e deixa a Sol entrar na sua vida aí, pra você ter, né, produtos de qualidade com preços bem mais acessíveis no seu armário e nas suas próximas aventuras. Certo? Agora bora com novidades da semana. Bom, pessoal, pra começar, eu vou começar aqui com itens de verão, né, um item aí que chegou aí com novas cores, que é o famoso tênis da Columbia Drainmaker, nessa versão aqui, que está nessa cor azul bonita, né, pra você pisar no barro aqui e não sujar tanto, né, não aparecer tanto. Esse tênis, ele é um tênis muito legal pro verão, pra quem não gosta de tênis aí muito abafado, né, que é um tênis que respire bastante, esse tênis é feito pra você. Consegue andar de caiaque, consegue entrar na água, consegue fazer o que você bem entender e ainda consegue fazer uma trilha tranquilamente, certo? O Drainmaker, né, ele tem seu cabedal em mesh e também tem suas entradas aqui na entressola. Pra quê? Pra que quando você pisar na água e a água entrar, você consegue aí tirar essa água de dentro do tênis da forma mais rápida possível. Até porque dentro aqui desse tênis, a própria palmilha já é toda furadinha pra vazar, ele tanto o ar quanto a água. Se você está buscando um tênis aí pra atividades aquáticas, pra fazer trilha no verão, pra, né, você que respira, ter um pé que sua bastante, o Drainmaker é uma opção perfeita pra você. Tênis Drainmaker da Columbia tá disponível na descrição, compre logo o seu. Ainda falando de produtos para o verão, nós temos aqui, né, mais uma camiseta da The North Face pra você que quer reforçar seu estilo aventureiro durante todos os dias da semana. A camiseta da The North Face, né, essa com os desenhos legais pra reforçar aí, né, seu estilo, como por exemplo essa aqui com a porta da barraca, que é a janela aí, né, do mundo. Então, você pode ter ela e outros modelos que estão disponíveis na descrição pra você utilizar aí no seu dia a dia, pra você utilizar ali no descanso, durante uma aventura aí ou outra, né. As camisetas da The North Face aí são feitas com algodão de qualidade, né, um algodão que dura bastante e que vai ficar bem aí no seu corpo, certo? Camisetas pro verão de algodão da The North Face pra você utilizar tanto no dia a dia aí quanto durante o descanso das suas aventuras, está disponível aqui na Loja da Montanha. Clica aí no link e compra a sua. Agora, um outro item aí, né, de entre estações pra você se proteger do frio, que a gente trouxe aí da La Esportiva, certo, é o gorro Circle Biene da La Esportiva, né. Esse Circle Biene é um dos gorros mais legais que eu já vi, porque ele é de fleece, né, em todo o seu interior. Ele tem um tecido por fora aqui de um fleece escovado, né, então ele é bem diferente, ele traz um conforto bem gostoso e além disso, né, fica muito bem aí na cabeça, combinando aí com qualquer estilo, né, pra você utilizar tanto aí no seu dia a dia ou durante a sua escalada, durante a subida na montanha ou então durante a sua expedição. Esse é um gorro da La Esportiva que está disponível aí na descrição. Corra que são poucas unidades, produtos da La Esportiva são selecionados e exclusivos, né, pra você ter aí com poucas unidades no Brasil e no mundo, certo? Então, clica aí no link e compra já o seu. Agora saindo um pouco da linha dos produtos de verão e indo mais pros produtos de inverno, eu tenho aqui em minhas mãos, né, uma bota aí que já virou um clássico aí pras mulheres utilizarem no inverno, né, a gente sabe que vocês gostam de proteger bastante, vocês querem bota peludinha, bota aí que vai suportar o frio, já que as mulheres, né, tem aí uma temperatura um pouco diferente, né, um pouco mais baixa, a gente tem aqui em minhas mãos, nós temos em minhas mãos, a bota Minx Mid da Columbia. Essa que já vem aí na sua terceira versão com, né, todo um acabamento aí reforçado pra aquecer você no inverno, pra você que vai ir pra um Estados Unidos, que você vai pro Canadá, que você vai pra uma região europeia, né, com um inverno aí mais frio. Essa bota tem proteção impermeável, né, então você consegue aí se proteger principalmente da neve, né, lógico, mas se tiver uma garoa aí você consegue utilizar essa bota normalmente e ainda, né, ela tem ainda o solado Omni Grip da Columbia, né, pra você ter uma aderência maior durante as suas caminhadas aí, tanto na cidade aí, quanto também numa região um pouco mais, como eu posso dizer, de terra, né, ou de neve, pra que ela não escorregue tanto assim. Essa é uma bota de cano alto, né, então pra mulherada aí que gosta de uma bota que protege mais áreas, né, da perna, então essa é uma bota indicada pra vocês. A bota MinxMitch tá disponível aí na descrição, é só você clicar e comprar a sua antes que acabe. E pra finalizar, trago mais uma jaqueta aqui reforçada da Columbia, né, a Five Miles Butt, pra você utilizar aí no inverno, né, e pras suas viagens ao redor do mundo também. Essa é uma jaqueta aí que vem com tecido nylon bem reforçado e também, né, tem aí seu preenchimento em tecido sintético, né, e além disso, utiliza o sistema Omni Heat, né, que é esse tecido aqui gostoso, que reflete o calor, que faz com que você não precise de tanto volume assim pra se aquecer. Além disso, essa jaqueta vem com capuz, pra você se proteger do frio, e os bolsos laterais, e o ajuste aqui também na cintura. Então, se você tá buscando uma jaqueta aí, pra já ir se preparando pro inverno, ou pras suas viagens pra fora, né, pros climas mais frios, a jaqueta Five Miles Butt tá disponível na descrição, clica lá e compra a sua. Bom, pessoal, esse foi o Novidades da Semana, espero que tenham gostado da novidade que eu trouxe pra vocês, da promoção da Sol Sports, né, se você tá vendo esse vídeo na data do lançamento, saiba que ainda tem os produtos pra você conferir lá, né, e comprar já o seu, e também, né, aproveite as Novidades da Semana, muitos desses itens aqui, quando aparece novidades, já somem, então, são poucas unidades, unidades exclusivas, né, pra que você tenha aí, um armário, né, cheio aí, com itens que vão te acompanhar nas suas mais diversas aventuras, né, tanto outdoor, quanto na cidade. E também, né, não se esqueça de comentar aqui, quais itens que você mais gostou, e se gostou da promoção da Sol, que tá acontecendo agora também, não se esqueça de compartilhar essa novidade com seus amigos, e também se inscrever no canal, e ativar o sininho pra receber mais notificações de vídeos como esse. Espero que tenha gostado, porque semana que vem, tem mais! e aí 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 e aí